Preciso estar Estou cansada dessa escuridão É por isso que eu espero É por isso que eu clamo Filho de Davi Ele é tanto olhar no céu Contemplar a grandeza do meu Deus pedido Diferente na atitude de solter Quero ver o que eu tenho Porque eu tenho fé Ele é tanto receber A cruz é o milagre Eu quero ter E darei o seu nome Com muita fé E ele me atenderá Me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Na minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o meu nome Abra, abra os meus olhos Na minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Queria tanto olhar no céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente na atitude de morrer Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Queria tanto receber A cruz é o milagre Eu quero ver E darei o seu nome Com muita fé E ele me atenderá Me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Toca, toca Toca, toca em meus olhos Abra, abra os meus olhos Quero olhar em Tua paz Esse é o meu sonho Ver a Tua glória Ver a Tua glória Esse é o meu sonho Ainda-me 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 Senhor Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Esta é a minha chance Muito obrigada Muito obrigada